Obrigado. Obrigado. Ocenado. Ocenado. Assalamualaikum. Ocenado. 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 Vamos olhar para o componente o sistema social do sistema, também estou fazendo uma coisa. Você não precisa fazer isso. Agora você está fazendo tudo o que você vai expandir, uma coisa bausa de ver. Você está fazendo tudo o meu nome? E aí E aí E aí E aí . vamos ver A gente está aqui, não é? Cidra. Você está tudo bem? Não. Ok. 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 Agora, os objetivos de sustentabilidade, é o que eu quero dizer. E a componente de sistema é uma coisa que não é que nós temos que fazer. Não há nada. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 � Obrigado. 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 and it has helped which it provides. Day by day, healthcare facilities got improved into various corners of the world, and meet the gaming technology. Healthcare is mainly influenced by the social economic condition and health policy on the place and various across different countries, individual groups, for exception. o 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 é que o 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 Obrigado.